Desde o dia 10 de setembro e até o dia 16, a cúpula da Câmara dos Deputados está iluminada pela cor verde para chamar a atenção da opinião pública sobre o Dia Nacional de Conscientização sobre a Distrofia Muscular de Duchenne e do Dia Nacional de Conscientização sobre as Distrofias Musculares. Existem mais de 30 tipos de distrofia muscular, uma desordem caracterizada por fraqueza e atrofia muscular de origem genética que ocorre pela ausência ou formação inadequada de proteínas essenciais para o funcionamento das células musculares. O efeito mais visível é o enfraquecimento progressivo da musculatura esquelética, prejudicando os movimentos. A iniciativa da iluminação verde na cúpula da Câmara foi dos deputados Ottoni de Paula e Haroldo Martins. Eu quero aqui prestar a minha homenagem e dizer que como coordenador no Paraná da Frente Parlamentar das Doenças Raras, eu estou à disposição de todos vocês. Eu me solidarizo com todos os pais e todos os familiares de portadores de distrofias musculares e, em especial, de distrofia muscular de Duchenne, porque na minha própria família eu tenho um filho de uma prima de sangue que é portador desta distrofia.